E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e bora para mais um vídeo? Hoje eu venho dividir com vocês três opções de sobremesas, bem simples e bem em conta. E essa sobremesa não precisa de forno e nem fogão, fica pronto em minutos. E eu preparei três opções, que foi a de abacaxi, morango e limão. E essa receita é uma ótima opção de faça e venda, ou então você pode fazer para toda a família. Então, bora para o vídeo e fiquem ligadinhos até o final. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Então, eu vou começar preparando a base para essa sobremesa. Eu vou usar essa bolacha aqui, maisena, mas você pode usar aí maria, leite, é da sua preferência. Ou então, você pode usar até massa de bolo. Esse pacote tem 400 gramas, e para três bases, eu vou usar somente a metade desse pacote, que é 200 gramas. E para 200 gramas de bolacha, eu vou usar 100 gramas de margarina. Estou mostrando aqui, porque eu uso essa Doriana, ela 80% lipídios. Antigamente, vi em escrito lipídios, agora vem escrito 80% gordura. Mas você pode usar aí a margarina da sua preferência, se você trabalha com bastante quantidade, assim como eu, tem essa margarina também da Amélia. Ela é um quilo, e ela rende bastante. Ela também é ótima para as receitas. Aqui está a margarina, ela dá quatro colheres de sopa. Eu gosto de aquecer ela no micro-ondas, para colocar ali junto com a bolacha, porque assim fica tudo homogêneo, não fica nenhum pedacinho de margarina sem estar distribuída. Já aqueci a margarina, e também já triturei a minha bolacha. Eu triturei no processador, mas pode ser também no liquidificador. E vou umedecer essa bolacha com a margarina. Eu gosto de colocar aos poucos, para eu conseguir trazer a umidade por toda a bolacha. E para a montagem dessa sobremesa, eu vou usar essa embalagem da Galvonotec. A referência dela é G34P. Ela é a menorzinha, o fabricante fala que ela tem um litro de capacidade, que é 500ml no refratário e 500ml na tampa. Estou mostrando essa daqui, porque essa é a maior. Essa é a de dois litros, e eu vou usar a menor, a G34P. E você encontra essa embalagem facilmente em casa de doce, ou então pela internet. Ou se você não quiser fazer nesse refratário, que aqui eu estou fazendo para vendas, você pode fazer aí um refratário que tenha capacidade de um litro e meio, para esses ingredientes que eu estou passando aqui no vídeo. E agora eu vou pegar a bolacha com a margarina. Vou dividir essa quantidade em três refratários. Vou apertar bem, para ela ficar bem compacta. E aqui eu vou preparar três sabores diferentes. Então, eu fiz três vezes essa quantidade de bolacha, que eu mostrei aqui para vocês. Terminando de ajeitar a bolacha, eu vou reservar. Aqui eu tenho 300ml de chantilly, ele precisa estar bem gelado para o batimento. Vou bater na velocidade alta, e vou deixar ele em ponto firme. E essa quantidade de chantilly, eu vou usar para duas receitas. Chantilly pronto, agora eu vou reservar. E para começar o primeiro recheio, aqui no meu refratário, eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Essa receita não precisa do liquidificador e nem de batedeira, mas se você quiser, fique à vontade. E aqui o meu leite condensado e o creme de leite estão em temperatura ambiente, não tem necessidade de estar gelado. Vou acrescentar junto com o leite condensado, uma caixinha e meia de creme de leite. E esse recheio, o sabor vai ser de abacaxi, então eu vou acrescentar um pacote inteiro de suco de abacaxi. E gente, essa sobremesa, para mim, não fica doce em nada. Ela fica muito gostosa, mas se para você ela ficar muito doce, é só você aumentar a quantidade de creme de leite. E aqui tem uma ótima aceitação. Eu ainda vou trabalhar com o chantilly, que ele fica bem suave também. Mas como eu costumo dizer, tudo é uma questão de gosto. E aqui eu misturo com a ajuda do fuê, até ficar assim, num ponto mais grosso. Se você não tiver fuê, pode ser uma espátula também. Ou se preferir, pode ser com a ajuda da batedeira. A consistência dele vai ficar assim, a princípio, porque ainda vai para a geladeira e ele vai ficar mais firme. E agora eu vou acrescentar a metade do chantilly que eu deixei batido. Que dá 150 ml. E aqui, se você não quiser usar o chantilly, não tem problema, que a sua sobremesa vai ficar gostosa também. Ela vai ficar nessa consistência, assim, mais firme. Eu gosto de trabalhar com o chantilly, porque traz uma leveza, uma textura mais de mousse. E olha como ela já fica bem firme, nem foi para a geladeira ainda. E vai ser a mesma coisa para a sobremesa de morango. Se você não quiser trabalhar com o chantilly, também é opcional. E acrescentando o chantilly, é só misturar com delicadeza, até que fique bem homogêneo. E aqui eu tenho uma lata desse abacaxi enlatado. Eu vou usar essa quantidade para três sobremesas. Se você preferir, pode ser o abacaxi fresco, mas tem que cozinhar. E aqui eu vou distribuindo o abacaxi no fundo das sobremesas. E, gente, aqui eu faço o fundo de bolacha. Se você nem quiser a bolacha, pode fazer sem nada, que também vai ficar gostoso. E o abacaxi aqui também é opcional. Terminando de colocar o abacaxi, eu vou dividir o recheio nas três embalagens. Vou ajeitar com a colher. E aqui você pode até já finalizar a decoração. Mas, como eu vou preparar mais sobremesas, eu vou deixando aqui o recheio firmar, para a decoração ficar mais firme. E para a sobremesa de morango, é basicamente os mesmos ingredientes, só o sabor que vai mudar. Eu vou colocar aqui no meu refratário uma caixa de leite condensado, uma caixa e meia de creme de leite, um pacotinho de suco no sabor de morango. Vou misturar tudo muito bem, com a ajuda do fuê, até ficar firme. E aqui ele fica firme rapidinho mesmo. Ficando firme, eu vou acrescentar o restante do chantilly que eu deixei batido. Vou misturar com delicadeza. Até que fique homogêneo assim, fica um creme bem bonito. E aqui é a mesma coisa do abacaxi. Ainda vai pegar mais consistência. Aqui eu fiz uma outra receita de bolacha. Já fiz as bases. É distribuir morangos picados e higienizados. E agora eu estou colocando uns pedacinhos de chocolate. Eu estou usando aqui o blend, para deixar equilibrado. Mas aqui é totalmente opcional, tanto a bolacha, o morango e o chocolate. Feito isso, eu vou distribuir todo o recheio de morango nas embalagens. Vou ajeitar bem com a ajuda da colher. E aqui é a mesma coisa do abacaxi. Se você quiser já fazer a decoração, eu gosto sempre de reservar um pouquinho, para ficar mais firme e a decoração não afundar. Eu deixo reservado na geladeira, que fica firme bem rápido mesmo. E agora, partindo para o recheio de limão. Aqui é uma opção para quem não gosta do chantilly e nem do suco de pó. Esse recheio é de três ingredientes. Aqui na minha tigela, eu coloquei uma caixa e meia de leite condensado. E duas caixas e meia de creme de leite. Vou dar uma leve misturada. E vou acrescentar 175 ml de suco de limão. Que dá equivalente 5 limões. Eu usei o limão tai chi. E eu vou colocando o limão aos poucos, para eu conseguir misturar tudo muito bem. Se você quiser aumentar a quantidade de suco para ficar mais azedinho, é totalmente opcional. E aqui, esse recheio não vai ficar tão firme, igual o recheio feito com suco. E aqui, eu já fiz uma outra base de bolachas, já distribuí. E agora, eu vou dividir o recheio de limão nos três refratários. E aqui, o recheio de limão, conforme ele vai descansando na geladeira, ele vai ficando mais firme. Agora, partindo para a decoração, eu vou começar pelo de abacaxi. Olha como ele já está bem firminho. E essa sobremesa de abacaxi, eu gosto de finalizar com chantilly. Mas, lembrando que é totalmente opcional. Decore aí, como você preferir. Aqui, eu tenho o chantilly batido, estou usando o bico 1M da Wilton. E eu vou fazer três decorações, para ficar de opção aí, para vocês. O primeiro, eu fiz pitanguinhas bem simples, que é só apertar a manga de confeitar, parar de apertar e puxar. E agora, eu estou fazendo rosetas, que é só virar a manga de confeitar. E esse, eu vou fazendo um movimento de cordinha. Eu faço um ezinho para dentro, e um ezinho para fora. Essas decorações são totalmente simples e opcional. E agora, no meio, eu vou completar com abacaxi. E para dar todo um charme, eu vou colocar uma cerejinha por cima. A validade dessa sobremesa de abacaxi, é de quatro dias em refrigeração. E para a sobremesa de morango, para finalizar, eu coloquei morangos cortados ao meio, ao todo redor. E vou colocar uma raspinha em um morango encostado. A validade da sobremesa de morango, é apenas de dois dias, a partir do dia que você fez a montagem dessa sobremesa. Por conta da fruta fresca, a validade é bem curta, e também tem que ficar em refrigeração. E para finalizar a de limão, eu vou colocar apenas raspas de limão por cima. Não vou decorar essa com chantilly, porém, sempre à minha vontade. Mas eu não vou colocar, porque tem gente que não gosta. E aqui no limão, não pode chegar na parte branca, nas raspinhas, senão ele é amarga. É só superficial mesmo. E a validade dessa sobremesa de limão, é de cinco dias, e todas precisam ficar em refrigeração. Eu vou deixar o peso de cada sobremesa na descrição, e ela serve, em média, cinco porções de 100 gramas. Então, pode contar aí cinco pessoas. Já falei para vocês que eu não gosto muito de falar pessoas, eu gosto de falar porções, porque, dependendo da pessoa, come a sobremesa toda. E eu vou deixar passando o custo da receita, eu fiz de cada um. Essa é a de limão. Eu não vou repetir os valores para o vídeo não ficar muito longo. E agora, eu vou deixar passando o custo da minha receita para a sobremesa de morango. Ali sai o preço de cada unidade também. E, gente, aqui eu quero deixar bem claro que cada um tem que fazer seus cálculos sempre. Aqui é o meu preço, em cima do meu custo. Eu compro todos os meus produtos em atacado, e sempre estou procurando uma promoção. E aqui eu deixo o meu preço, porque muitas pessoas perguntavam. E aqui não é uma sugestão, nem uma obrigação. Cada um tem o seu custo, e o seu público também. E eu quero saber de você, que acompanha aqui o canal sempre, que sempre está comigo, se esses preços, o custo da minha receita, e por quanto eu vou vender, se te ajuda de alguma forma. Porque, gente, eu não estou mais com vontade de trazer preços aqui para o canal. Deixa aqui nos comentários para mim, porque se cada um já faz os seus cálculos, eu nem preciso trazer mais. E aqui eu estou deixando passar o custo da receita de abacaxi, e eu sempre arredondo, tá, gente? E aqui estão todas as sobremesas prontas. E essa embalagem menor, é bom que dá a opção para o cliente, e às vezes ele pega até de dois sabores. E aqui, depois eu coloco a minha tampa, e a minha etiqueta. Para essa sobremesa, eu não uso laço. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que essa receita te ajude de alguma forma, tanto para vendas, ou para toda a família. E se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar para mais pessoas. E eu vou deixar o link do meu Instagram, e do meu grupo no Facebook, aqui na descrição. Eu vou esperar vocês por lá, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!